Jornal da Manhã. Vamos chegando, já vou convidar direto aqui no estúdio da Espaço FM o presidente do PDT aqui de Farroupilha, líder do governo da Câmara, o médico Tiago Brunet. Tiago, eu sei que o Tiago tem compromisso, bate-papo, um jogo rápido com o Tiago. Já já vou ter que receber também o pessoal do Sesc, o elenco, se o meu ponto G falasse, já já, oito horas no Clube Santa Rita. Vamos receber a Clariana Grando Zanatta, vamos receber as atrizes, a Heluísa Maglevaca e a Pátice CK ao vivo e a cores aqui na Espaço FM. Tiago Brunet está com a gente em nome da Borfar Corretora de Seguros, Emporio Nova Aliança, Suprema Eventos. Você está preparado para amanhã? A Borfar está e quer estar do seu lado em todos os momentos, garantindo um futuro com segurança e tranquilidade. Imprevistos acontecem? Você precisa estar preparado. Tenha as melhores propostas e segure em sua mão. Borfar Corretora de Seguros da Júlio, mil trezentos e vinte e cinco, Centro Farroupilha, vinte e seis, vinte e oito, vinte e dois, zero, zero, www.borfar.com.br, Facebook e Instagram, Borfar Seguros. Para ser livre, é preciso estar seguro, Emporio das Carnes, ofectas válidas até domingo, Alcatra, trinta e cinco e noventa, moída de primeira vinte com noventa, agulha treze e noventa, filé mignon, quarenta e quatro e noventa ao quilo, Emporio das Carnes, em dois endereços, na Maricel Deodoro da Fonseca, três e cinco e meia, e na Júlio, cinco e quatro e meia, Centro de Farroupilha. Tem uma novidade, para sua comodidade, recebe pedidos via WhatsApp através dos contatos nove noventa e nove noventa zero zero sete três e na filial nove 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 meia oito trinta e nove quatorze, Emporio das Carnes. Tiago Brunet está com a gente no estúdio aqui da Espaço FM, Tiago primeiro te agradecer essa gentileza, você que está com trabalho, sempre dá corrida, e o Tiago sempre é muito gentil, além de tudo, de passar informação, enfim, e sempre muito franco, muito direto. Tiago, primeiro, boa tarde, tranquilo. Boa tarde, Rogério, boa tarde aos amigos da Rádio Espaço. Tiago, o seguinte, uma pergunta natural, o senhor aceitou ser o líder do governo na Câmara? Sim. Algum motivo, digamos, é um desafio pra ti ou como presidente do PDT, bem natural? Na realidade, em dois mil e dezessete, no meu primeiro ano, quando eu estive na Câmara, eu fui já o líder do governo, né? Então, depois eu fui o presidente, o ano passado eu tive uma folga, né? Não fui, não tive nenhum cargo, né? Além do cargo de vereador. E esse ano, um ano eleitoral, um ano difícil, um ano onde as peças começam a se movimentar, do xadrez. Então, foi feito esse convite pra mim e, Rogério, como tu iniciou aqui, né? A tua fala, né? A gente, quando é solicitado e quando tem a confiança, a gente tem que ir, né? Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer pelo meu partido, pelo Clayton, que também tanto fez por mim quando vim pra cá. Então, isso é uma retribuição. E estou aqui hoje a convite da Rádio Espaço e eu acho que é também o nosso papel como políticos, né? A informação, com bastante tranquilidade. Bom, um ano de eleição, por isso assim, aquela coisa de assumir a liderança, comandar o PDT. Porque o senhor ganhou muito crédito na semana passada também, porque o que o senhor tinha comunicado, o nome da Elaine, embora algumas pessoas... Não, não é. Vamos com calma, enfim. Elaine e Juliato hoje é a pré-candidata, quer dizer, vai ter convenção, enfim. Mas muito bem aceita também, a gente sentiu a receptividade. Que comentário dá a fazer, Tiago? É dentro... Desde o teu lançamento, quando o senhor... Não digo bancão sozinho, foi um contexto todo, mas já garantiu, o nome é Elaine e Juliato. O que aconteceu, na verdade, nesse momento, a gente ratificou uma ideia que já se tinha no passado. Claro que muitas vezes, talvez naquele momento eu tinha me precipitado em colocar o nome da Elaine e Juliato, mas havia, assim, já indícios de que ela seria a nossa candidata. E eu, talvez na minha imaturidade ou não, eu resolvi colocar o nome dela para que as pessoas já pudessem ir conhecendo quem é a Elaine, saber da história dela, do que ela fez por farroupilha. Mas algumas pessoas, naquele momento, acharam que não, acharam que a gente tinha que ir mais devagar. Mas nesse momento eu fico feliz porque já, realmente, como o Rogério mesmo tem falado aqui, o senhor mesmo tem falado aqui, já tinha a ideia de que poderia ser ela, por ter o entendimento de que dentro do PDT, hoje, é a pessoa mais preparada, é a pessoa mais disponível a assumir um cargo dessa magnitude. Quando se diz, a gente ouve a expressão assim, não se abre mão, não fica uma coisa mais radical. Como é que o senhor vai encaminhar, como é que o presidente do PDT vai encaminhar esse tema? Assim falando, eu sempre digo, a leitura do dia, porque ano de eleição, cada dia, de repente, cada momento pode alterar. Se fala muito hoje de uma dobradinha feminina, a Elaine e a Glória, duas mulheres, um fato inédito, enfim. Pode ser hoje, no caso, mas o PSB que acompanhou, que apostou, que esteve lado a lado com a atual administração, vai ficar só assistindo, vai só ficar com o secretariado caso vença uma eleição? Mas, eu acho que quando a gente tem uma coligação, e eu, nesse momento, eu falo que a Elaine é a nossa pré-candidata agora. Mas, antes de chegar, neste momento, Rogério, eu passei por todos, por todo o percurso e a caminhada que você tem que passar. Eu conversei com todos os partidos, e os partidos sabem disso. Eu conversei com o PRB, conversei com o PSB, e os partidos, eles não se expuseram. Outros partidos também me parece, também, outros? Eu conversei com todos os partidos. Até a oposição hoje, entre aspas. Até a oposição. Nós sentamos e conversamos. Nós, quando assumimos a presidência de um partido, e ele é parte de um contexto, parte de uma comunidade, nós temos que levar a nossa ideia de governo para todos os partidos que fazem parte da comunidade. Então, foi isso que fiz, e fiz com muita tranquilidade, fiz com uma orientação, inclusive, do meu pai, que já foi, durante muitos anos, presidente do MDB, lá do município que ele mora. Muitos dos passos que eu tomei aqui, das decisões que eu tomei, eu digo, aí pai, será que é o certo? Será que é o caminho certo? Então, eu sempre disse aqui, e sempre disse para ti mesmo, né, Rogério, que eu tenho um orientador por trás de mim, que é o meu pai, que eu admiro muito, que foi um cidadão que sempre participou no bastidor da política, mas adora a política, gosta de política, e trouxe a mim esse gosto pela política, pela vida pública. Então, e ele está diariamente, nós estamos conversando, então, muitas das tomadas de decisões que eu tive, eu não tenho vergonha aqui de dizer que eu teve um pouquinho de orientação do meu pai por trás disso. O pai reside aonde hoje? No município de Tenente Portela, lá no Alto Uruguai, um município pequeno, de 15 mil habitantes. Meu pai hoje é dentista lá, tem 57 anos, é novo, né, relativamente jovem. Todo mundo, quando vê meu pai, diz, pô, me parecia teu irmão. Eu digo, pô, será que ele está tão jovem ou eu que pareço mais velho, eu acho, né? Mas, Chefezinho, qual é a orientação, digamos, até, o que vocês têm conversado, até para a questão do PSB, porque se criou uma expectativa também, que o PSB podia ter candidato. Sem dúvida nenhuma. Até o Roque disse, até me dar uma provocada no Roque, o Roque disse, essa semana, numa entrevista para o Milha, de que não dá para imaginar PSB fora da majoritária. Mas eu também concordo com essa atitude do Roque. Só que isso é uma situação que eu bati muito e conversei muito. Quem é o nome do PSB? Eles já falaram aqui? Pedroso já disse que é um pré-candidato. Bom, aí é na majoritária, na cabeça seria, né? Certo. Então, o grande problema desse diálogo, e a gente não pode ficar sangrando e esperar, porque agora o tempo se esgotou, né? É justamente esta demora na qual alguns partidos tiveram para lançar os seus candidatos. Na demora, eu como sou cirúrgico, né? Por aptidão, né? Eu preciso, quando um vaso lá está sangrando numa cirurgia, eu preciso tancar esse sangramento e a decisão tem que ser tomada na hora. Então, eu acabo tomando essas decisões um pouco, talvez, intempestivas, mas sempre, sempre com bastante diálogo antes de qualquer decisão. No caso, Helene Juliato é a pré-candidata, ponto. Hoje... A prefeita. Hoje é a nossa pré-candidata à prefeita. É claro que ainda tem a convenção, que ainda tem muito diálogo pela frente. Mas, sinceramente, Rogério, eu acredito que ela seja o melhor cavalo, vamos expor assim, né? Vamos fazer uma analogia que nós temos hoje para a corrida eleitoral, né? E eu estou vendo que os outros partidos da base aliada também estão enxergando nela uma candidata com grande chance de vencer as eleições. A opinião do Tiago Brunet, para a gente encaminhar o encerramento aqui, a opinião do Tiago Brunet, em relação ao vice, qual é o procedimento para a escolha do vice? O vice, ele deve vir acompanhado das pesquisas. Quem tiver melhor nas pesquisas lá por abril, maio, junho, que são os meses que antecedem a convenção, e aí é lá que vai ser feita uma pesquisa, eu acho que vai ter que ser o vice. Por quê? Porque o vice, ele vem para somar. Se ele vem para somar, a gente tem que fazer pesquisa e ver quem é que a comunidade, daquele momento, está vendo como uma pessoa forte da comunidade, e que tem, hoje não adianta, nós temos que pensar agora, neste momento pré-eleitoral, em votos. Qual é a pessoa que tem possibilidade para somar numa chapa com votos? E se nessa pesquisa, o vice ou a vice supere a preferência popular, no caso, numa pesquisa, supere a Helene? Rogério, isso muito provavelmente pode vir a acontecer, mas quando a gente pensa num nome para prefeita, a gente não pensa também só em votos, a gente pensa na qualificação que ela tem, e na baixa rejeição hoje que a Helene Gilhá tem. Então a gente pode preparar ela, porque ela é uma cidadã de Farroupilha, que colabora muito com a nossa educação, que é filha de empresários, dos primeiros empresários de Farroupilha, então o nome dela, na minha concepção, é um nome fácil de a gente bater de porta em porta e oferecer para a comunidade como prefeita da cidade. Deixa eu colocar também a questão, digamos, que muitas pessoas, esse detalhe, a questão da rejeição, porque tem candidatos aqui em Farroupilha que tem na pesquisa sempre uma boa posição, mas a rejeição é grande e nunca vão ganhar uma eleição. Pois é, por isso... Me ajuda na minha ideia que... É, eu te entendo, muitas vezes tem ali na pesquisa, aparece com 15%, só que a rejeição é 30%. Que depois vai bater... E aí tu tem um teto. E nunca vai conseguir ganhar uma eleição. E não consegue chegar, então é nesse sentido. Líder da bancada está de cara com um pedido de impeachment inédito, não sei se a Câmara vai aceitar, se o Departamento Jurídico vai recomendar que os vereadores analisam, uma palavra tua, porque de repente fica se falando muita coisa e não se tem ainda... Tem um pedido, que hoje em dia isso corre risco de... Eu disse pra ele ontem, não é o fator, né? Enfim, o caso do Fabrizen... Hoje o Rio Grande do Sul inteiro é impeachment, impeachment... O próximo prefeito tem que ter tranquilidade, tem maioria, porque vão impeachment o cara em dois toques, porque o Vola encaixia os motivos. Se tem um histórico, enfim, que o impeachment do Daniel Guerra, por favor. Mas enfim, mas é legal isso e aquilo. A questão é política, né? Rogério, eu acho que tu colocou bem aí, né? No momento de hoje, nós vivemos num estrado democrático, né? Então, as pessoas têm o direito de ir até o Legislativo e solicitar um documento encaminhando o pedido de impeachment do prefeito. Isso vem acontecendo, se nós pegar a região em Caxias, aconteceu sete ou oito vezes antes... Oito. De que realmente o impeachment foi adiante. E se nós avaliarmos isso no âmbito mundial, também. O Trump está sendo... Estão com documentos e pedindo também o impeachment dele. Então, parece que se banalizou, né? Um pouco o pedido de impeachment. Então, a gente tem que avaliar se esse pedido tem uma fundamentação política ou realmente técnica de improbidade administrativa. este pedido chegou ontem na Câmara e eu ontem saí, fui pra casa, eu estava com visitas aqui, meu primo estava aqui. Hoje, acordei cedo, tive que levar ele pra rodoviária, depois já assumiu o plantão. Então, eu não consegui pegar os papéis que eu quero chegar na Câmara para me interar melhor do assunto. Mas, veio a solicitação, vai ser analisada pelos vereadores e aí a gente vai avaliar se isso vai ter andamento ou não. É importante que todos nós, eu acho que os vereadores, inclusive da oposição, tem que entender que pra levar isso adiante tem que ter algum algum fato concreto porque nós estamos falando aqui de pessoas da comunidade que tem filhos, que tem família e que a gente não pode brincar com esse tipo de situação tão grave como essa. Mas eu, nesse momento, como líder do governo na Câmara Municipal de Farroupilha, como um vereador eleito do PDT, eu acredito sim que isso acabe ficando só na solicitação, no documento, que é um direito do Glacir, e lá, se ele achou que tem alguma improbidade, se ele achou que tem algum problema no governo, mas também, a gente também tem que avaliar isso aí com um olhar técnico e não apenas político. Tiago, pode ficar mais cinco minutinhos, Tiago? Eu te deixo libero em seguida, só deixo prazer as atrizes pra cá e aproveitar a profissão também, que é médico, ginecologista, enfim, o doutor Tiago, porque o assunto de hoje, a pauta hoje à noite, uma peça teatral, gente, na quarta-feira, um verão, poxa, por gentileza aqui, ao Estúdio da Espaço, as atrizes, a Pátria Cissecato, a Iluísa Magliavaca, mais a Clariana Grando Zanata, pessoal do Sesc, aqui em Farroupilha, um presentão do Sesc, pra Farroupilha, vamos chegando, Rufato Autossom, você encontra as melhores marcas de películas, com preços e condições especiais de pagamento, Rufato Autossom, na P do Grandene, duzentos e cinquenta, bairro Volta Grande, fone, trinta e dois meia um, trinta e três, noventa e quatro. Deixa eu liberar, gente, só agradecer essa, essa grande gentileza de vocês aqui, no estúdio da Espaço FM, só passa pra esse lado aqui, pode ser, tá ok? Aqui fica, só pra apresentar aqui, doutor Tiago Brunet, médico ginecologista, aqui de Farroupilha, ele é presidente de partido do PDT, mas o papo aqui, ele tava numa entrevista, sobre política, enfim, sobre metas pra dois mil e vinte, e tal, e eu não pedi oportunidade aqui, embora de repente não tenha nada a ver, ou tudo a ver, porque a gente, a peça, se o meu ponto G falasse, pra nós é o orgulho do Rio Grande do Sul, eu só vou perguntar o seguinte, até uma curiosidade, que a gente começa a ler, buscar as informações, já passou de mil apresentações? Não sei. Eu vi falar de novecentos e alguma coisa. Ah, então, a gente tem tudo contado, não sei se chegou às mil, mas tá perto. E digamos, em termos de, de quanto tempo de vida tem? Venta e sete. Noventa e sete pra cá. Vinte e dois, né? Vai tá fazendo vinte e dois. Tá, eu só quero, eu sei que o doutor Tiago, ele tem plantão agora também, não quero atrasar, mas eu não sei se de repente, até vocês podem, eu queria saber se, se a peça ajudou vocês também, na vida de vocês. Sim. Porque a gente vê assim, o conteúdo dela, digamos, se o meu ponto G falasse, doutor Tiago, o que que ele diria, não o teu, né? Mas digamos, das centenas, o doutor Tiago, é um dos médicos mais queridos da cidade, E trabalha com as mulheres. As mulheres se queixam muito, da falta de prazer, de conhecimento, essa coisa toda. Esse assunto é um assunto muito legal, né? E vocês tratam ele de uma forma divertida. E é assim que nós temos que tratar num consultório médico. De uma forma divertida, bacana, legal, tranquila. Por quê? Porque tem uma pesquisa, há alguns anos atrás eu vi, né? Que mais de 50% das mulheres brasileiras não gozam ou tem dificuldade pra tal. Isso é uma coisa cultural. Culturalmente, a mulher brasileira, ela, desculpa, eu acho que, com palavrear, talvez, mas assim, o menino, com 11, 12 anos, ele pode se masturbar, e isso é legal, e a comunidade culturalmente aceita. A menina, se por acaso, ela se tocar no seu clitóris com 11, 12, 13 anos, o que que o pai dela vai achar? O que que os parentes delas vão achar? Vão achar um absurdo isso. Tem repressão. Tem repressão. Hoje, 2020? Ainda tem, né? Então, esta liberdade com a qual vocês estão falando de uma maneira humorística, é muito importante pra qualidade de vida das mulheres. Vocês não tem noção do bem que vocês estão fazendo. Eu tenho inúmeras pacientes com dificuldade de ter orgasmo, né? Eu brinco que a diferença do homem e a mulher, a gente não escuta ejaculação precoce na mulher. A ejaculação precoce é um problema do homem. Por quê? Porque o menino tá lá se masturbando desde os 11 anos, quando vai ter a primeira relação com 16 e 17 anos, olha a mulher, nunca tinha visto aquela mulher pelada, né? Olha e pronto. Já pra ele, só olhar já bastou. E a mulher que nunca se tocou, não vai nem ter o proporcional menino, que não conseguiu nem a penetração, porque teve uma ejaculação precoce. Imagina conseguir ter orgasmo. Então, aí já é um trauma, né? Sabia? Que o grande problema também da questão da dificuldade de orgasmo das meninas é o trauma do primeiro relação sexual. Então, a gente tem que preparar elas. E eu tenho dito que as mães têm que levar as suas filhas de um psicologista com 13, 14 anos, depois da primeira menstruação, pra nós começar a conversar sobre... Não é sentar na mesa, fazer um pré-câncer, não. É começar um diálogo humorístico, um diálogo com carinho, um diálogo com cuidado, pra que ela tenha a primeira relação sexual e pra que essa primeira relação sexual seja boa. Porque senão cria-se um trauma e cria-se uma barreira. E ela nunca mais vai conseguir. E outra coisa que causa trauma também nas primeiras relações sexuais é uma DST. Tu imagina na primeira, segunda relação sexual que tu tem, tu pegar um condiloma, um HPV, um negócio assim. Pô, aqui, uma coisa que é pra ser prazerosa, virou um problema de saúde. Então, eu não quero me alongar, porque é um assunto que eu gosto e que eu começo a falar aqui. Não, eu vivia com infecção urinária, é um horror. Viu? Mas é, quando tu tem infecção urinária, quando tem alguma patologia, aí, na penetração, lá durante o ato sexual, dói, machuca. E, pô, se é pra... E sem contar aqui, gente, que muitas mulheres têm relação com dor e não falam pros seus maridos. Olha só. Eu era uma. E um dos motivos que a gente formou esse espetáculo foi por isso. Porque eu sempre tive esse trauma, esse medo. E aí, eu não conseguia falar com as minhas amigas. Quando eu comecei a fazer teatro, eu ia partir com a gente e começava a falar. E aí, a gente resolveu escrever isso, entendeu? Tipo assim, não tem vergonha. Eu casei virgem. Aí, eu achei que eu ia ver sininho, que aquilo ali ia entrar direitinho. e não entrava, entendeu? E aí, não tem vergonha de dizer. Eu, meu ginecologista, sempre dizia. E ele, não, então vamos botar um lubrificante. Pô, fui entender que tinha lubrificante depois de... Depois que eu me separei. Mas é legal que aí, vai ouvir sininhos, aplausos, o pôr do sol, os raios, né? Enfim. Mas só um detalhe, a Bia e a Ana, que são as personagens, elas tocam nesse tipo de assunto, porque vocês... Podia contar um pouquinho o que dá pra contar, enfim. Eu acho que o orgasmo é uma... Como tudo na vida, é uma construção, né? Então, pra que a gente tenha... Tenha sucesso nisso, a gente tem que derrubar as ilusões, tirar os véus da frente. E na peça, sim, a gente fala, onde fica o ponto G, elas também são mulheres que não sabem nada. e elas leem, elas se informam. Então, tudo pra elas também é uma novidade que elas vão descobrindo à medida que a peça vai acontecendo e que elas vão conversando. Mas uma coisa que eu vejo agora, olhando pro passado, porque a gente, agora, a gente mantém essa peça no século XX e quem vai ver, não vai ver uma peça contemporânea. Ela é uma peça clássica, né? Ela acontece no século XX, com uma linguagem do século XX, com os problemas do século XX, que agora o doutor tá meio que tranquilizando, dizendo que esses problemas ainda existem. Porque a gente fica pensando, vamos fazer mais um ano, será que ainda tem sentido? Será que ainda não tem mais sentido? Como é que tava isso, a Cláudia? Mas tem duas coisas importantes. Eu acho, assim, a construção da relação com o homem, uma relação, uma construção honesta, sincera, onde todas as regras do casal são conversadas, discutidas, isso ajuda muito. Eu acho até uma relação sexual melhor. a relação, começando pela relação humana antes da sexual. Então, a mudança do homem, das perspectivas, do conceito do homem nesse mundo, vai ajudar muito também. A coisa cultural vai ajudar muito. Porque hoje em dia, porque nós somos um país tropical, onde muito a pele é vista por todo o tempo, a gente tá vendo o corpo muito à mostra. Então, a gente acredita que quando o corpo tá mais livre, a relação sexual é mais livre. E a gente vê que no fundo, no fundo, no fundo, vamos dizer que 70% do universo de mulheres brasileiras casadas ou que estão namorando, que estão numa relação heterossexual, por exemplo, tem dificuldades. Então, as questões ainda estão abertas. Eu falo bem sério, gente, porque na verdade, assim, eu sempre, eu sou uma pessoa muito séria, sou uma pesquisadora muito séria, mas a peça quer dizer que é uma comédia, né? Daí, as pessoas vão me ouvir, vão dizer, ai meu Deus, mas é tudo tão sério. A gente começou muito sério, né? É, não, mas eu sou assim mesmo, eu sou muito séria. E a peça é uma comédia e eu acho que durante esses 22 anos a gente ajudou, de que forma a gente ajudou? O que a gente pode fazer é dizer pra essas mulheres, você não está sozinha. Tem outras pessoas, mulheres que estão sentindo a mesma coisa, né? Esses homens com quem a Ana e a Bia estão casados são homens à moda antiga, homens que traem, homens que têm amante, homens que humilham, né? Porque é uma traição dentro da sua própria casa, né? Onde que a esposa pega o marido, uma traição dentro da sua própria casa. É uma grande humilhação, é um grande abuso, né? E isso tudo vai deixando a mulher, eu acho, que menos sensível. a esse homem, porque eu acho que o ato sexual, principalmente feminino, é de recepção. E pra tu receber alguém, tu tem que estar com o coração aberto, né? Quando tu já está magoada, tu já está, tu já está, foi abusada, tu já foi humilhada, a gente se fecha, em todos os sentidos, né? Então, eu acho assim, que investi muito na relação. Eu acho que a parte física tem as suas ajudas, né? Eu acho também, hoje, outra preocupação que eu tenho, que não era tão grave em 97, como é hoje, é que os meninos, pelo menos, agora eu vou pedir licença também pra falar, pelo menos os meninos nos anos 90, se iniciavam ainda com pessoas humanas, né? Que já é um ganho. Hoje, os meninos se iniciam na pornografia, que é, é um, é um problema, né? Porque corpos sentem dor, corpos têm limites físicos, corpos têm posições que os meninos veem na pornografia que são irreais, né? Tem reações que são irreais, que não existem. Então, é mais uma preocupação, né? Mas eu também acho que essa nova geração, eles têm um outro jeito de ver o mundo, é outro jeito de fazer as coisas. Então, essa pornografia vai ter que dar um jeito, essa geração vai ter que dar um jeito de se entender, né? E talvez seja uma geração, não por causa da pornografia, mas apesar da pornografia, uma geração mais saudável, porque os homens estão melhores, sabe? Os homens estão com uma cabeça melhor, os homens estão mais ligados no feminino, os homens estão mais ligados em todas as questões da revolução da mulher, que pra, pra até um homem, assim, da minha idade, foi uma coisa que ele pode decidir, dar bola ou não dar bola. Um garoto já nasce com a revolução sexual feita, então ele já nasce com todo o novo conceito de ser homem, entendeu? Então, se ele vai trair, ele vai conversar e vai dizer, ah, eu quero uma relação aberta, aí as pessoas vão conversar, ou não, não dá, então vamos nos separar, né? Claro que ainda acontece briga, discussão, sofrimento, dor, tudo envolve gente, né? Mas eu acho que essa geração tem mais chance de estar mais saudável que a nossa. As partes no caso, só um detalhezinho, a Bia e Ana, as personagens, pelo que eu li, elas sonhavam em ter um... Príncipe encantado. Príncipe encantado, assim, que era o, ainda hoje, porque é tão bacana essa história de começar em 97, tá em 2020. Sim. As meninas, aí o doutor Tiago também pode entrar, elas sonham ainda em ter um príncipe encantado, de ter uma vida maravilhosa, uma família, essa coisa toda? Eu acho que bem, como a senhora tava falando, hoje em dia as pessoas estão mais maduras do ponto de vista sexualmente, elas não têm mais esta ilusão, né? De que vá chegar o homem encantado, até porque... Progresso da vida. Antigamente, dou o exemplo do meu pai e minha mãe, né? Meu pai e minha mãe se conheceram com 13, 14 anos e estão juntos até hoje. Eu digo, pai, mas tu é forte, tu é louco. É isso, eu brinco com eles, eu brinco com eles, né? Mas isso... Existem muitos cas... Mas naquela época, era assim, tu casava e ficava. Se deu certo, deu certo, se não deu certo, vai ficar também. Porque a separação... Eu tenho muitas pacientes aqui, eu posso falar, não posso falar o nome do santo, mas posso falar o milagre, tenho muitas pacientes que vivem em cama separada, dentro da mesma casa. Ah, Tiago, nós já estamos aí há tanto tempo juntos, temos filhos, vivemos assim. Agora eu também já não... O sexo já não... Nessa fase da minha vida, já nem é tão importante. Então, nós estamos assim, né? Então, eu acho que as pessoas hoje estão mais maduras do ponto de vista sexual, que não... Tiveram namorado com 14, com 15 tiveram outro, com 17 tiveram outro. Então, tiveram tantos namorados, ou a menina ou o menino, que perdeu este brilho, mas desenvolveu mais a questão da sexualidade. Eu acho que o grande problema hoje que a gente tem que resolver, talvez, é a pressa, né? O último congresso que eu fui sobre sexologia, o cara disse assim, ó, o grande problema é a pressa hoje, né? O cidadão tá lá, sai do trabalho, liga pra mulher e diz assim, ó, amor, tô chegando em casa, se tu puder ir tirando a roupa pra mim, tá? Porque, né, nós temos que trabalhar alguma hora, então eu quero te esperar pelado. Porra, como é que o cara vai fazer isso? Vai chegar pelada a mulher lá, aí a mulher tá lá, pá, vamos lá só, não, 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 vou nem tirar a camisa, amor, pra não amassar a camisa, só a calça aqui, né? Mas então, assim, esse é o problema, a pressa das coisas de como o mundo tá vivendo, esse é o grande problema e isso não traz prazer nem pra mulher e muito menos pro homem. Um grande abraço pra vocês, Muito obrigado, eu, se eu puder, eu vou assistir a pressa, hoje eu não posso fazer plantão. Vai pra Porto Alegre, amanhã. Muito obrigado, senhor. Olha, se o viu, o Tiago tem prazer, vão estar sete, oito e nove em Porto Alegre, lá no CHC Santa Casa, tá? Vou, vou, muito legal. Grande abraço. Uma curiosidade em cima do que o Tiago falou. Tiago, muito obrigado pela gentileza de sempre. A questão é que, mas assim, de noventa e sete pra cá, o público que vai assistir, digamos, hoje eu tenho a ideia que hoje à noite no Santa Rita, o Clube Santa Rita, onde vai ser o espetáculo, vai ter pai, mãe, filho, filha, vai ter família lá, assistindo, curtindo. Sim. Mas em noventa e sete também, a mãe ia com a filha ou com o filho? Olha, sempre. Em noventa e sete, ela estourou exatamente porque eu acho que era um assunto que estava entalado na garganta das pessoas. Foi o assunto certo na hora certa. Sabe? O povo estava assim, o público estava sedento de falar sobre... Porque o artista, na verdade, ele ajuda a gente, o público, né? Uma sociedade a elaborar suas questões. Eu acho que era uma questão importante em noventa e sete. E nós nunca... Aqui no Rio Grande do Sul, nós nunca tivemos problema de censura nenhuma. nenhum problema de censura que a peça não é obscena, né? A peça, ela é uma comédia, mas não é uma comédia obscena. Ela é uma comédia que, ela entra bem no ambiente familiar. Tem algumas palavras que só significam o que elas são. Não tem nenhuma deturpação de uma palavra. A gente não usa uma palavra como uma ofensa, sabe? As palavras estão no lugar certo. Então, a gente no Rio Grande do Sul não teve. A gente teve alguma censura no Rio de Janeiro, porque é uma sociedade muito conservadora. E no Rio Grande do Sul nunca... Rio de Janeiro que a gente tem aquela ideia de... Sim, é uma cidade bastante conservadora, bastante católica, bastante militar. Então, a gente, apesar da praia, o outro lado do rio, né? Que fora, fora da areia, ele é muito conservador. A Luísa tá morando no Rio de Janeiro? Eu tô morando. É. E lá a gente teve um pequeno problema de censura, mas não de sucesso. O público do Rio abraçou a peça e foi... As críticas também. Graças ao público do Rio, as críticas e o público do Rio é que a gente se mantém esse tempo todo em cartaz. Porque o gaúcho, apesar de não ter esse tipo de crítica, é um povo ainda que dá muita importância pra quem vence lá fora, né? Então, essa peça, se meu ponto de falar, lá se venceu no Rio de Janeiro, venceu em São Paulo, isso é muito importante pro gaúcho. Então, dessa forma, a gente está hoje pela nossa coragem de ter saído do Estado e ter feito carreira no centro do Brasil. Deixa eu a Clarina conversa em seguida aqui, depois a gente volta a falar um pouquinho sobre um pouquinho dessa história linda. Clarina, pra hoje à noite, o lugar é muito amplo, bem interessante. A pessoa que chegar na hora, que não foi buscar o ingresso, com um quilo de alimento do Perecível. A gente tem ainda uma cotinha aí de ingressos aguardando, então, temos, podem chegar. Pedimos que o pessoal chegue a partir das sete, que aí é quando a gente vai abrir o Clube Santa Rita, e temos aí uma margenzinha de ingressos na hora. Mas, se puder, já se programa pra ir. Pontualidade, que a gente não está muito acostumado aqui. As peças, geralmente, têm seguido o horário às vinte horas, no caso, né? Sim, abrir uma hora antes é bastante tempo. Então, chega bem, janto depois, gente que fica bem, a noite vai estar agradável também. Faz um lanchinho, né? Isso. Bom, só um detalhezinho também que é interessante, a Paxi e a Heloísa, nessa trajetória, se separaram em algum momento, teve um elenco diferente ou não? né? Num momento que a Heloísa estava com um trabalho, ele estava com um contrato de televisão, pra ela ficou impossível vir, e eu, foi uma pequena crise, que eu pensei, ah, mas eu não vou parar a peça, enfim, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de paciência, tudo teria se resolvido, mas eu acho que me antecipei um pouco, fiz o que eu tinha que fazer, pra manter a peça em cartaz, mas nós duas nunca tivemos problema nenhum, nós nos damos muito bem, nos respeitamos bastante. Toda a trajetória, se o meu ponto de falar, se a Heloísa e a Patti se juntas? Não, nós tivemos um ano que nós tivemos outra atriz, que substituiu a Heloísa, a Cíntia Ferrer, matriz gaúcha, muito ótima também, mas foi só esse momento, porque ela tinha um contrato de televisão, daí não podia vir. Pra durar tanto tempo assim, tem que ser um produto muito bom, obviamente, lendo críticas, falam da direção do Júlio Conte, e que a peça é escrita por vocês também, nós três. Nós três. O Júlio é um caso à parte, na história, que a gente tem, porque a gente pega todo o currículo do Júlio, que o pessoal se identifica mais que eu balei na curva assim, mas tem uma lista de sucessos, enfim, de hits aí interessante. É. O Júlio é um caso à parte no mundo aqui no Rio Grande do Sul. Na dramaturgia gaúcha, né? Eu acho que, como é que eu vou dizer, foi um bom casamento, no momento, ele abriu espaço para nossas ideias, porque assim, não tem ideias, apesar de ser um diretor homem, as ideias todas são femininas. ele fez a dramaturgia do que a gente pensava do mundo, ele não impôs uma ideia masculina, eu acho que isso foi também garantir o sucesso da peça, ele não impôs piadas masculinas, ele não impôs o modo masculino de ver o mundo, ele serviu, né? Ele serviu com humildade para o espetáculo e ele tem essa coisa dessa luz que ele tem, né? Que também, eu acho que colaborou, essa luz que ele tem, colaborou para o sucesso do espetáculo, o nome que ele tem, ele era muito mais famoso que nós na época e eu acho que ainda é, porque o mundo é masculino, então, claro que o homem, se quiser, ainda tem um lugar privilegiado, mas nós estamos bem, todos os três estamos bem, mudou muito a nossa vida, cada um foi fazer suas coisas, a gente se encontra uma vez por ano, faz o nosso espetáculo, estou muito feliz que hoje, eu estou sabendo agora, mas estou muito feliz que hoje a gente vai colaborar para arrecadar alimentos, se pudesse eu faria só isso, né? Mas a gente tem que pagar as contas, enfim, mas eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui em Farroupilha e com esse objetivo, com esse propósito, isso dá um outro, um outro elã para a gente, para o palco fazer o trabalho hoje. Isso tudo é graças, no caso de ter essa oportunidade de ter um quilo de alimento operativo para ter um espetáculo nacional como é o seu ponto G, se o seu ponto G falasse, a Corsan é a patrocinadora. Isso, a Corsan é um patrocinador direto e aí com o apoio do Sesc aqui de Farroupilha. O Sesc para nós aqui tem sido o grande salvador de tudo, de décadas para cá. Sim. As peças de teto que vêm para Farroupilha graças ao Sesc. Alguém tem que fazer esse trabalho, né? Deixa eu fechar aqui, Luísa, vocês recebem o pessoal depois da peça? Podem, podem ir lá tirar uma selfie que a gente tem o maior prazer de receber. Mas aí tem uma troca também, digamos que eu imagino assim que nesse período todo milhares de pessoas se identificam cem por cento e de repente gostariam de dizer para vocês, olha, Luísa, vocês falaram o que está acontecendo lá em casa, né? É, eu acho que não é público, né? Não é uma fala pública, mas a gente sente numa forma como as pessoas nos abraçam que elas não se sentem mais tão sozinhas nessa situação. E pra mim não... A Luísa que tem mais cara de ouvir as histórias, né? Eu sou mais braba, então eu faço ah, muito obrigada, se que a pessoa vai lá na Luísa contar a história. É, teve uma que até inclusive era minha prima. Ela chegou e disse ela estava com o casamento marcado e ela disse assim ah, eu não vou conseguir casar, eu não vou conseguir casar. Ficou todo mundo apavorado. E depois que ela viu se meu ponto já falasse, ela desmarcou um casamento que estava tudo pago e aí ela contou direitinho para os pais o porquê que ela já não amava mais aquele homem eles não se amavam mas estavam se tolerando. E aí desmanchou e hoje ela está bem reencontrou um ex-namorado está ótimo. Aí a gente fica assim quando ela me falou eu levei um susto eu pensei meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? De calma, né? Não, não, eu não aguento mais eu não quero, eu não quero. No manual prático da mulher moderna que requisitos, que pontos a gente tem lá dentro? O manual seria uma geração pós É um trabalho teu, né? É, é uma geração pós ponto G que é aquela mulher da virada do século XX o ponto G está no século XX e o manual prático na virada do século XXI né? E agora eu já daqui a pouco eu vou encomendar pra minha filha essa geração do século vinte vinte, né? Não, da década de vinte do século XX que já é meu Deus, né? Se a gente lembrar que a gente ainda sabe coisas do século sabe coisas de 1920 né? De cem anos nós somos uma geração que ainda temos um olhar lá em 1920 a gente sabe que tinha as melindrosas a gente sabe que tinha as melindrosas de Paris tudo que estava acontecendo que todos os grandes escritores toda a boemia começava em 1920 e agora a gente está em dois mil e vinte falando de gênero falando de trans né? Falando de compartilhamento de compartilhar as coisas de morar junto né? Os Uber não ter mais propriedade e sim ter acesso as coisas como co-living de morar junto co-working o Uber está mudando muito rápido né? Então eu acho que eu sou assim privilegiada de poder estar assistindo essa mudança e tendo meu passado lá assim em 1920 e está podendo cem anos depois ainda estar aqui viva e deixando algum legado né? Para as nossas crianças Luísa fecha com o convite depois a gente fecha também com a Pátice com a Clariana dando um toque de dinheiro Então daqui o que é menos de uma hora vinte horas estaremos no palco contando todas as histórias para vocês engraçado triste emocionante então gente não percam que agora a gente vai sair correndo se maquiar nos arrumar para vocês nós vamos nos transformar agora e tem uma pintada também de autoajuda é isso? tem 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 porque a gente dá conselhinhos né? no meio do nosso papo a gente dá conselhinhos tem conselhos por exemplo para mulheres que mulher mais velha que namoram homens mais novos a gente tira essa culpa delas né? porque também há várias coisinhas assim que só as mulheres entendem e os homens riem disso é bom assim porque as mulheres entendem e os homens morrem de rir porque não é com eles entendeu? então eles sentam ali eles adoram rir da gente né? porque mulher ainda é uma coisa engraçada vamos dizer mulher ainda nós não conquistamos assim ah mulher é um caso sério não mulher é muito engraçada ou mulher é louca ou engraçada vamos embora né? vamos nessa muito obrigado recado então pessoal vinte horas agora dezenove horas abre os portões aí da Lucro Santa Rita isso aí chegar pessoal para receber esse presente para a Falpília a gente está oferecendo isso de forma como presente para a comunidade mesmo ser gratuito e ainda poder ajudar então arte e solidariedade junto aí a gente ficou bem feliz com isso ah e contamos com o público lá né? todos convidados e o interessante esse privilégio de receber até pelo histórico bacana que tem a Heluísa a Patsy a peça antecedendo o Porto Verão Alegre excética quer dizer amanhã sábado e domingo no CHC Santa Casa hoje Farroupilha sexto sábado e domingo Porto Alegre e aí encerramos a nossa nosso começo de dois mil e vinte vamos ver o que acontece esse ano né? então tá legal tá tomando água lá no Rio de Janeiro tranquilo ai nem fala nem fala tu vê aqui a Corsã tá patrocinando né? vou levar a Corsã pra lá gente muito obrigado eu que agradeço bom trabalho aí muito obrigado beijo pra todo mundo agora seis e quarenta e um Murat Lanches há cinco anos oferecendo o melhor lanche da cidade agora com novidade pedidos também pelo WhatsApp nove noventa e nove oitenta e nove zero quatro zero quatro ou pelo Facebook Murat Lanches na rua Tiradentes quarenta e seis centro de Farroupilha teleentrega pelo fone trinta e quatro zero um dez vinte e seis e agora pedidos também pelo WhatsApp nove noventa e nove oitenta e nove zero quatro zero quatro e Facebook chegou a melhor promoção de materiais escolares do Brasil o Volta às Aulas Clipe todos os materiais que você precisa em um único lugar cadernos, mochilas, canetinhas, pastas e muito mais tudo com pagamento em até dez vezes cem juros nos cartões encontre a loja mais perto de você em redeclipe.com e simplifique Volta às Aulas é na Clipe que tal harmonizar o fim do dia com o vinho ou um fim de semana com um espumante não importa o momento o Empório Nova Aliança terá sempre a melhor harmonização para o seu dia venha nos conhecer na rua Júlio de Castilhos treze e trinta e um esquina com a rua José Dalla Riva no centro de Farroupilha telefone três dois sete nove trinta e quatro vinte e nove Empório Nova Aliança harmonizando os sabores da vida se beber não dirija mude com tudo mude com os cursos do Senac Farroupilha inglês para crianças adolescentes e adultos técnicas de manicure pedicure e bem-estar modelista técnico EAD quer mudar de vida? o Senac tem o caminho informações pelo fone três dois meia oito trinta e cinco zero zero ou na unidade Senac Farroupilha rua da República seiscentos e dezessete Senac a força do sistema Fê Comércio ao seu lado Liquida Verão Paludo o melhor da estação com desconto de até cinquenta por cento tem confecções e calçados selecionados com desconto de até cinquenta por cento metade do preço e você pode parcelar em até dez vezes sem juros aproveite também o festival do tênis tem tênis via Marte femininos a partir de noventa e nove noventa e nove o par compre nas lojas Paludo e concorra a um jipe Reneguei de duas motos confira o regulamento seis e quarenta e quatro rádio ligado aqui na Espaço FM estamos também no canal do Youtube Rádio Espaço FM no Facebook Rádio Espaço FM canal quatorze TV Cidade canal TV a cabo Net aqui em Farroupilha seis e quarenta e quatro depois de chuva sol e nuvens banca de frutas Luísa excelentes ofertas algumas ofertas ainda pra hoje melancia inteira oitenta e cinco centavos uva niagra dois e noventa e cinco quilo abacaxi pérola quatro e noventa e cinco milho verde um e noventa e cinco banca de frutas Luísa na Piero Machado duzentos e quarenta centro Farroupilha oportunidade apartamento de dois minutos do centro por apenas cem mil apartamento de dois a dois minutos apartamento a dois minutos do centro apenas cem mil reais possibilidade de zero de entrada aproveite agora e conquiste o seu imóvel por mais informações o contato imobiliário é conceito trinta e dois meia oito meia meia dois um nove whatsapp é nove oitenta e quatro vinte e dois zero oito zero oito apartamento a dois minutos do centro apenas cem mil reais oportunidade exclusiva imobiliária preconceito gente ao telefone está o Danilo Ferreira Lelis gerente de serviços de recuperação de energia da RG agradeceu o Danilo uma notícia que a RG nos passou hoje que a gente já está repercutindo já está no portal de notícias da espaço RG encontrou duzentas e duas ligações irregulares de energia em Farroupilha no ano passado Farroupilha durante o ano de dois mil e dezenove equipes de fiscalização da RG realizaram oitocentas e quarenta e sete inspeções para combater fraudes e furtos de energia em Farroupilha nessas operações foram detectadas duzentas e duas ligações irregulares correspondendo a vinte e três vírgula oito por cento do total a energia recuperada somente em Farroupilha chega a quinhentos e noventa e sete vírgula zero nove megawatts o suficiente para abastecer trezentas e trinta e uma residências por um ano Danilo aqui para os amigos e ouvintes da Rádio Passos te agradecer a gentileza boa tarde boa tarde Danilo passa para a gente providências por exemplo a primeira ideia que a gente tem esse trabalho necessário vai permanecer e talvez com mais intensidade e outra questão quem furta o cara que é ladrão de energia elétrica ele tem alguma penalização não acontece nada com ele primeiramente esse é um trabalho que acontece de forma rotineira faz parte da nossa atribuição como ente de distribuidor de energia da maior parte do estado e essa fiscalização acontece para a gente poder coibir esse tipo de ação furtos de energia ele é crime é tipificado no código penal brasileiro e pode dar de um até quatro anos de reclusão também a pessoa que comete esse tipo de irregularidade também ela vai ter que pagar a diferença daquilo que ela furtou da empresa e além de tudo ela pode responder criminalmente também no caso Danilo aqui em cima dos números oitocentas e quarenta e sete inspeções pelo número de clientes pode ser um número pequeno ou não mas digamos essas oitenta e quatro e sete inspeções oitocentas e quarenta e sete inspeções isso aqui foi através de denúncias? Também na verdade a INGE faz essas inspeções baseadas em denúncias e também baseadas num sistema que existe no controlador da RGE que é o grupo CPFL que é um sistema que se mapeia os dados elétricos e dados de consumo e gera uma lista de indicações pra que a gente possa visitar e constatar se há realmente a fraude naquela unidade ou não no caso parece que é um número pequeno né é mas é um número que já vende uma seleção pra gente também visitar todos os clientes então a gente vai mais direcionado pra aqueles que tem algum comportamento que pode indicar um tipo de fraude nós temos aqui em Farropino infelizmente como em várias cidades do do estado do país a questão das invasões de áreas públicas enfim como é que é encaminhado a RGE libera em alguma hipótese energia elétrica pra áreas invadidas a RGE não pode liberar essa energia elétrica pras áreas invadidas porque as pessoas que estão lá não são proprietárias do terreno então a gente precisa que as pessoas que estão lá corram atrás dessa documentação pra que a gente possa atendê-los de forma regular então quando acontece da gente encontrar esse tipo de invasão a RGE vai lá e providencia o desligamento também e se possível providenciar a solução pra gente conseguir regularizar esses clientes Daniel a questão do perigo dos riscos que as pessoas tem em fazer um gato como é chamado e furtar energia elétrica o principal risco que a gente tem é o risco de segurança as pessoas que praticam esse tipo de irregularidade geralmente usam os melhores equipamentos de proteção pra poder fazer a irregularidade não usam alguns equipamentos também de confiança então acaba tendo um risco de incêndio até um risco talvez de choque elétrico na rede e todos esses riscos são extremamente importantes que as pessoas se atentem além dos prejuízos também provocados à sociedade ao Estado e à própria distribuidora também isso aí é caso de polícia no caso pra normalizar a RG vai com a polícia no local em alguns casos sim a gente não consegue o acompanhamento da polícia 100% dos casos mas naqueles casos mais relevantes mais incidentes a gente sim conta com o apoio da polícia e com o apoio da delegacia pra que a gente consiga fazer um processo criminal depois pra poder tentar corrigir esse comportamento Danilo vou te agradecendo e até te faço um convite no ar até a gente pode combinar com contigo e com assessoria o senhor que está hoje em em Novo Hamburgo em São Leopoldo São Leopoldo São Leopoldo se subir a serra aqui no estúdio a gente com mais calma até passar porque é um trabalho necessário uma informação importante cumprimentar toda a equipe da RGE qualquer novidade nos mantém informado obrigado Danilo tá certo obrigado Rogério bom te abraço gente a notícia virou destaque também repito no portal de notícias RGE encontrou duzentas e duas ligações irregulares de energia em Farroupilha pessoal tinha informação aí de irregularidades pode ligar pra espaço que a gente repassa pra direção da RGE por gentileza aqui no estúdio da Espaço FM o Dilso Batista Rodrigues presidente da União de Associações de Bairro de Farroupilha UAB você está preparado pra amanhã a Borfar está e quer estar do seu lado em todos os momentos garantindo o futuro com segurança e tranquilidade imprevistos acontecem você precisa estar preparado tem as melhores propostas de seguro em sua mão Borfar Corretora de Seguros na Júlio mil trezentos e vinte e cinco Centro Farroupilha vinte e seis vinte e oito vinte e dois zero zero WWW ponto Borfar ponto com ponto BR Facebook Instagram Borfar Seguros para ser livre é preciso estar seguro seis e cinquenta e um dica pra hoje pizza e burger sem frescura é no Farra Farra Farropilha e Garibaldi pizza e burger é na Farra é na Farra Burger pizza e burger pra você conferir Farropilha e Garibaldi Pura Mania informando temperatura nos vinte e sete sua mesa já não comporta reunião da família e amigos a loja Pura Mania tem a solução grande variedade de mesas extensíveis e de churrasco vários tamanhos estilos e preços mesas a partir de seiscentos e noventa reais para acomodar toda a turma e se a família for grande nada melhor que a mesa prática pra churrasco vá conhecer essa sensação que só a Pura Mania tem na Pira Machado meia zero sete Farropilha trinta e dois meia um sete mil Gilson presidente da UAB União das Associações de Bairro com a gente aqui na Rádio Espaço boa tarde Gilson tudo certo tudo bem Rogério Gilson falava agora a questão de invasões e não é só invasões tem bairros também que o problema foi registrado o número chega a chamar atenção aqui distribuidora realizou oitocentos e quarenta e sete inspeções duzentas e duas ligações irregulares de energia elétrica aqui em Farropilha no ano passado a pergunta que eu te faço embora não é o tema mas digamos invasões é um assunto que o Dios como presidente da UAB quer colocar na pauta já tá na pauta da UAB? já tá na pauta da UAB eu acho que esteve aqui também o Leonir discutindo também isso agora no dia dezessete a gente vai ter uma assembleia então da UAB Leonir do bairro industrial que foi super sincero e direto ao problema que eles enfrentam ótimo né e a UAB é parceira do bairro certamente do industrial com certeza e todos os outros bairros também né trabalham com isso também né porque é um problema que acontece no bairro mas não é um problema localizado ele espalha pela cidade né porque são pessoas muitas vezes que vem e invadem né e acabam gerando um pouco um pouco não bastante violência também dentro disso não todos que estão lá mas a maioria né mas que forma que a UAB pode auxiliar o bairro de repente que sofre com problemas de invasão então nós estivemos junto com a Secretaria da Habitação agora e a gente tá fazendo agora dia dezessete a secretária agora a Renata né vai até a UAB vai apresentar pra nós lá um um projeto que se tem lá na lá no no bairro no bairro industrial do qual é pra tirar aquelas pessoas ali daquele naquele problema ali levar então do lado né do lado então com um certo projeto meio que bonito enfim vamos ver se sai do papel né facilitando quem tá na área invadida que também gera uma revolta e o Dio conhece muito bem de quem paga aluguel pois é Rogério quem batalha a vida inteira né mas eu acho que a gente tem que dar pelo menos começar né e ver de uma forma não vai ser entregue de graça segundo a secretária né vai haver um retorno outro destaque já vamos em fevereiro adentro agora o UAB começa já com alguma atividade específica aqui que se fala de trabalho na prática dia dezessete então a gente tem a primeira assembleia do ano segunda-feira segunda-feira lá no bairro Monte Verde lá do Mauro Dalsim que é o presidente do bairro lá né então a partir dali a gente vai traçar metas então pra esse próximo ano esses dois anos aí que a gente vai estar no comando juntamente com a diretoria frente de trabalho o que mais é segurança é um dos pontos fortes é segurança a questão também de calçamento é uma pedida grande essa questão que está por janta e essa questão da água né a caravana da água o pessoal da prefeitura entrou em contato comigo a Fran né pra gente então fazer um calendário onde que a UAB através dos seus bairros dos seus presidentes participe esteja junto pra gente definir algumas coisas também a gente notou e até pela pressão que foi feita e a obra que a conquista tá fazendo deu uma amenizada pelo menos nos últimos finais de semana mas é importante fala disso Rogério nós não podemos tirar janeiro e até metade de fevereiro uma base disso né vamos ver a partir de começar as aulas que todo mundo voltar a usar Farrupilha porque Farrupilha se tu for hoje no centro tem pouco já começou a voltar bastante pessoas mas quando realmente todo mundo estiver em casa volta da praia e fim de viagem por isso que a pressão e as reuniões vão permanecer exatamente bem por isso mesmo só repetir já tem data pra caravana já tivemos uma no Monte Pascoal né a primeira a primeira foi no Monte Pascoal até hoje a tarde a gente tava conversando com a Fran né que é ela que coordena isso ela me passou algumas datas e eu essas datas pra nós é ruim enquanto UAB né então eu propus outras datas a gente tá fechando aí e tal mas vai acontecer a gente já tenha pré-definido algumas coisas sim na pauta do dia 17 eleições municipais também vai tá a UAB vai se envolver mais vai querer chamar os candidatos vai querer que que haja um compromisso dos candidatos com a UAB também isso tá na pauta eu acho que isso é o mínimo que a gente possa fazer claro que vai estar a gente sabe que tá definindo alguns nomes né do qual a gente conhece pouco do trabalho né não tem o nome divulgado né a gente quer ver essa plataforma então de governo assim que for concretizado a UAB vai chamar certamente com certeza vai entregar pauta de reivindicação compromissos também por aí será o mínimo né recentemente a UAB assinou aquele documento contra a aquisição do software do da plataforma sim recebeu pressão também ou não este presidente recebeu eu acho que alguns presidentes também andaram me ligando aí no no meu privado dizendo que sim enfim mas isso é normal isso é normal o que o Dilso assinou o Dilso assinou um algo que veio eu eu Rogério tu me conhece já mais tempo também a população me conhece eu não gosto de verticalidade né aquilo que vem de cima imposta de uma forma totalmente que a gente não conhecia o que que os presidentes disseram né eu eu sugeri esse debate a gente teve um debate grande disso então a grande maioria dos presidentes todos os presidentes isso eu tenho isso eu tenho isso no Whats eu tenho isso gravado o que foi falado né enfim e todos todos acham uma forma muito alta do valor certo precisa hoje a gente entrar no mundo virtual enfim e através disso né daqui a pouco atender mais a população precisa agora os valores são um pouco distorcidos do tempo que nós estamos agora então a gente queria que a gente fosse chamado a gente não foi chamado a isso a gente descobriu pelas vozes da rádio e isso a gente não quer mais a gente quer participar a gente quer ser fazer o progresso ser pro progresso que venha também algumas coisas até nós acho que tem que ter um respeito porque a UAB é uma entidade forte um órgão e eu estou descobrindo isso Rogério estou descobrindo aos poucos a UAB é forte e tem um nome bom aí fora a UAB é muito forte só que a minha crítica é que muitas vezes a UAB não sabe essa força que tem pra poder unir e integrar nos taxaram os de bobinhos que a gente assinou coisas aí um pessoal taxou a gente de bobo mas a gente não é nem um pouquinho bobinho a gente sabe o que a gente está fazendo e eu não vou sofrer pressão de quem é que vem a ser de pressão então não tem se tem bigode não tem bigode eu não tenho medo de depressão um pedido de impeachment inédito enfim dá pra levar fé a UAB se procurada vai se envolver no assunto também olha a gente não discutiu isso ainda tá eu tenho aqui do lado Caxias do Sul eu fui ouvi todos os debates e eu acho que assim há seis meses de uma eleição é um troço esquisito né eu acho que daqui seis meses a gente não pode dizer se esse projeto que está aí é bom ou não é daqui seis meses a gente não pode dizer isso tu entende então eu não concordo com esse tipo de coisa é uma coisa meia que imposta de cima pra baixo também parece que está envolvendo algumas coisas e como envolveu o Caxias do Sul e a gente ficou sabendo algumas coisas Visat e Companhia Limitada então quando empresas se metem quando algumas coisas acontecem dessa forma a gente não concorda eu acho que a gente é num país democrático num estado democrático num município democrático tu pneu como o Dilson deixa rolar eleição o povo vai decidir na urna eleição o povo vai decidir na urna eu acho que enfim foram não sei vinte e quatro vinte e cinco mil votos a gente tem que respeitar isso Dilson muito obrigado qualquer novidade nos mantém informado e por parte do AB e também a questão do do teu trabalho no Conselho do Tudal que também é importante um abraço pra ti quero dizer pra ti convidar vocês a estar no dia dezessete lá o Miller sempre está junto sempre mesmo sem convite o Miller vai agradecer mas eu convido ele tá bom obrigado muito obrigado vem aí voz do Brasil amanhã tem mais fim de expediente muito obrigado Supremo Eventos Borfar Corretora de Seguros Emporio Nova Aliança até a próxima Tchau 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 Tchau